Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! O meu orgulho pelo Abel e seu elenco continua e quando a gente acha que não tem por onde tirar vontade e sede de quebrar recordes, o nosso time está lá para mostrar resultados. E novamente temos plenas condições de passar essa fase de grupos como líder geral, pois os números que o verdão tem na Libertadores é superior a qualquer outro clube brasileiro. E se fosse um Flamengo da vida com todo esse sucesso iriam fazer questão de exaltá-los, mas como é o clube do Abel nem sequer fazem questão de citá-lo. E sobre tudo isso não devemos reclamar não, pois temos de agradecer já que são através dessas desconfianças que crescemos no momento certo. E foi assim na final contra o Santos e também na emblemática decisão de Montevideo, onde fomos colocados como zebras e no final todos viram o que um clube copeiro é capaz de fazer. E o que peço a todos vocês é que se mantenham unidos, não caindo na pilha do que falam por aí. Pois hoje o nosso elenco é unido e nenhuma polêmica vai afetar essa união dentro de campo desde sempre, ok? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.